Professor Júlio Tomás Pinto, e tenho experiência, secretário de Estado, depois assessor de parlamento, e participo no diálogo, no Shangri-La Dialogue. E tenho conselho, e tenho governo, ministro do Negocio Estrangeiro, diplomata da Saíra. O ensaio, Timor-Leste, aproveita ali, o TAMB, ele é reto oportunidade, e a região e do mundo, né? Souto e seja, norte e seja, que é dinâmico, também dinâmico, significa oportunidade e barato. Mas oportunidade não significa rivalidade, portanto, concorrência. E também tem oportunidade e barato, mas tem oportunidade e barato. Portanto, região dinâmica da Tevez, oportunidade e barato, mas bem significamos, quando oportunidade e barato, significamos concorrência e barato. Então, e tenho conselho, Saida? A gente tem que falar com a Ásia, agora, a potência boa, e o contexto econômico. Para que a gente tenha o crescimento econômico na Saúl, na Ásia, na Japão, na Coreia do Sul, na Índia, na Indonésia, a Ásia começou a sair, antes da Covid-19. Quando participamos em fórum internasional, a concentração dos Estados Unidos da América, Rusia, e os Estados Unidos da Índia, então, a gente tem que falar com a Ásia, e a gente tem que falar com o relator do Banco Mundial, a AMF, e a gente tem que falar com o crescimento econômico na Ásia, e a gente tem que falar. Por exemplo, quando participamos em fórum internas, o Sangrila Dialog, nos Estados Unidos da América, hoje em dia, fókus em superpowers, em que se tornou a área, a área, a área terratura ASEAN, ASEAN. Hoje em dia, depois em que se tornou a Ásia, e temos acordado, quando se tornou a Ásia, e tenta tornou a Ásia, então, e o mundo agora, e tem que falar com a nação, que é o Hamrik Mesa, e a gente avançou para a UEM, mas tem interdependência entre países, uma casa de Deus, então, tem que falar com o acesso, e não é outro. E nós temos que analisar a situação, por exemplo, agora a Ásia, quando a gente tem o bebê, além de ter potência econômica, mas também tem potência de conflito, também é que tem o dinamismo entre os Estados Unidos, e a Ásia. Por exemplo, o país é que tem o núcleo, mas tem o que é a Ásia. Mas o que é a Ásia, o que é a Ásia, não é o que é a Ásia, não é o que é a Ásia, mas ameaça entre a Ásia e a Nação Circeira, por exemplo, Itarê, Norte e Coreia, ameaça a Coreia do Sul, depois irão ao Israel, depois Itarê, também a Índia e o Paquistão, também a questão do Casmir, então, a potência de conflito e a potência econômica, nós temos que ir para o outro. O Timor, no lugar, a small state, a nação Kik, tem que ter posição, lá, hoje, para a mesa, mas nós, a organização internacional, também a participação do país, nessa URM, que é interdependência, para a nação, e da nação, nação Circeira, como a casa, então, nós temos que ter uma organização regional, por exemplo, nessa URM, nós temos que ter uma organização ciréria pacífica, por exemplo, para Itarê, através da organização ciréria, e também a luta, para o interesse nacional, Timor, e a parte econômica, nós temos que ter uma cooperação regional. e a parte econômica,